Fala meus queridos, tudo beleza com vocês por aí? Aqui quem tá falando é o Guia E no vídeo de hoje eu vim deixar vocês por dentro em tudo que vai acontecer em Hyrule Warriors Jogo que é spin-off de uma franquia que quase ninguém gosta, uma franquia que quase ninguém conhece Chamada The Legends of Zelda E o que nós temos aqui em Hyrule Warriors? Bom, Hyrule Warriors se trata, como eu disse, de um spin-off da franquia The Legends of Zelda Produzido pela Koi, junto a Nintendo A Koi, pra quem não conhece, ela é famosa em produzir jogos nesse estilo Esse estilo que no Japão é chamado de Musou E aqui as pessoas, alguns chamam de hack and slash e outros chamam de beating up Independente da forma que você chame esse estilo de jogo aqui no ocidente Musou é um gênero que faz muito sucesso no Japão E a Nintendo, como ela é esperta, como ela é puro amor Ela simplesmente pegou a sua franquia mais famosa Não, sua franquia mais famosa no Japão é Pokémon, né? Eu tô ficando louco Enfim, pegou uma de suas franquias mais famosas e transformou em um jogo de Musou Claro, se tratando de we spin-off Obviamente, como eu já disse duas vezes nesse vídeo Enfim, bom, aqui em Hyrule Warriors nós temos histórias, sim, nós temos um enredo E o universo de The Legends of Zelda mais uma vez está em evidência Bom, nós temos a maga Shia, uma maga que foi... É... que recebeu a missão de proteger a Three Force, de cuidar dela Porém, ela é corrompida pelas forças do mal E juntamente dos seus companheiros, Valga e Wisru Ela vai aprontar todas as confusões no reino da Princesa Zelda É basicamente isso que vai acontecer E o exército da Princesa Zelda, que é uma comandante de exército agora Olha só, não é a donzela, você salva? Que bacana, né? Chupa essa, Peach! Enfim, o exército da Princesa Zelda também é corrompido pelo mal E cabe ao herói Link, um soldado desse exército de nome Hyrule Warriors Um soldado em treinamento Meter a porrada em toda essa turma Corrompida pelas forças do mal Que foram para o lado negro E viraram Pessoas malvadas É basicamente isso que nós temos aqui Um pano de fundo bem simples Porém, podemos ter uma história Muito bem elaborada Que era característico da franquia Zelda Sendo spin-off ou não É sempre bom esperar um bom enredo Vindo de The Legend of Zelda Bom, e o que se trata, Musou? Musou, basicamente você vai meter a porrada E em todo mundo não tem segredo Você passa por várias áreas infestadas de inimigos Assim que você dominar todas essas áreas Basicamente, você vai enfrentar um chefe No final Que é um general daquele exército, digamos assim E assim que você derrotar Você passou esse estágio Você conseguiu dominar todas aquelas partes O que é bem legal É um gênero de jogo muito bacana Para se jogar com os amigos E como eu disse, faz muito sucesso no Japão Jogos como The Nass Warriors Da Cole e Warriors of Orochi Também da Cole Samurai Warriors também da Cole E Sengoku Basara da Capcom Faz muito sucesso lá Vocês não tem noção E tem um grande número de fãs Aqui no ocidente também Um nicho bem menor Mas um número gigantesco De fãs É... De Musou também Para vocês terem ideia One Piece Que é um dos Animes mais famosos da atualidade O mangá mais vendido do Japão Quem não acompanha One Piece Não conhece One Piece Provavelmente é um alien Ou Vem de um universo paralelo Que não existe One Piece Mas independente se você é um alien Ou vim de um universo paralelo Eu vou apresentar aqui para vocês One Piece É um anime mais famoso do Japão Atualmente do mundo O mangá que mais vende E fizeram um jogo Musou Exclusivo Playstation 3 Cara O jogo foi um tremendo sucesso No Japão No Japão ele foi million seller Jogo para chegar Passar Mais de um milhão de cópias No Japão Tem que ser tipo Muito foda Tá ligado E Para vocês verem Como A fusão de um gênero Que eles gostam Mais Outra coisa que eles gostam Vai Ser sucesso garantido Então Eu já espero que Hyrule Warriors Venda pra caramba E seja um sucesso Completo Mas o Nintendo E a Core Não estão pensando só Nos fãs japoneses O jogo vai vir Localizado Para nós Ocidentais Então quem tem um EU E mora Desse lado do planeta Vai poder Usufruir Desse jogo aqui O mais legal É que apesar de ser um jogo Musou e a ação Rolar o tempo Inteiro As características da série Estão todas aqui Músicas Personagens Enfim Falando em personagens Você pode controlar Personagens como a princesa Zelda Pela primeira vez Eu acho Mas não tenho certeza Eu joguei tão poucos jogos Da franquia Mas eu gosto tanto dela Que Eu não tenho certeza Se você controla Entre os jogos Mas eu acho que não Enfim E ela tem uma espada E um arco de luz Ela faz uns especiais Muito legais E tem outros personagens Que aparecem só Em alguns outros jogos Como por exemplo A Midna De Twilight Princess O que é muito bacana Vai ter personagens Jogarina of time E de Twilight Princess De vários outros The Legends of Zeldas O Link não vai ser Um único personagem Jogável Aqui Em Hyrule Warriors Outra coisa legal Também É que você vai ter Várias armas Várias coisas Pra combar Enfim Ainda não foi É Dito que você vai ter Um multiplayer Mas provavelmente Vai ter um multiplayer Um jogo desse Não pode ficar sem multiplayer Jamais Então se você é fã De The Legends of Zelda Ou fã De um bom jogo de ação Hyrule Warriors É o jogo pra você O jogo vai ser lançado Exclusivamente Pra Wii U Agora No mês de setembro E se você gostou do vídeo Eu vou ficando por aqui Clique no gostei Se inscreva no canal E até a próxima E boa sorte Matando exércitos Em Hyrule Warriors Valeu Falou E é Nóis Tchau